A gente começou a discutir na semana passada um texto sagrado chamado Nirvana Satakam que fala da nossa existência, que fala da nossa essência e que fala de como a gente deveria viver nesse mundo A gente falou na semana passada que a existência, essa vida é formada por cinco aspectos e esses aspectos eram Asti, Bati, Priya, Namarupa Asti, Bati, Priya significa consciência existência eterna e bem-aventurança e Namarupa significa o nome e forma, a casca A existência é formada por esses, tudo nessa existência, nessa criação tem esses dois componentes Três, Asti, Bati, Priya, consciência, existência e bem-aventurança e nomes e formas, tudo Só que prestem atenção e olhem para a humanidade, olhem para nós mesmos Onde a gente está focado? Asti, Bati, Priya ou Namarupa? Namarupa, nomes e formas A gente só olha para a casca A gente olha para a casca, a gente busca Ananda, que é a felicidade, na casca As pessoas que vivem nesse mundo Quase em sua grande maioria, durante a sua vida Tem como meta, ou almejam a felicidade, ou a sua conquista, ou a sua estabilidade Em nomes e formas Mas não é possível Presta atenção nos objetivos Então uma pessoa fala Eu quero casar, porque eu vou ser feliz Eu quero ter um filho, eu vou ser feliz Eu quero ter um emprego melhor, eu vou ser feliz Eu quero ter uma família harmoniosa, eu vou ser feliz Tem algum problema nisso? Não? Não tem problema Mas é a atitude eu se relacionar com isso Porque todos esses meus relacionamentos Suas metas que normalmente o ser humano impõe para a vida dele É baseada em Namarupa E ele se esquece por completo De que a felicidade não está no nome e forma Que ele está buscando como meta da vida Mas está por trás daquele nome e forma Que é a consciência por trás daquela forma Que é a existência por trás daquela forma E é a bem-aventurança que está por trás daquela forma Pensa que você está com fome E alguém chega para você e fala Eu tenho um bom bom para te dar Você está morrendo de fome E aí essa pessoa pega esse bombom Com a casca, com o papel, com o alumínio Tem o papel, o alumínio e o bombom Põe inteiro na boca e começa a mastigar Ela vai falar Tem um pouquinho de doce aqui Mas esse bombom não é tão gostoso Não dá para mastigar, não é? Você vai falar Meu filho, claro Para você comer um bombom você abre Deixa o plástico e o alumínio de lado E aí você prova Não vai dar certo Mas era tão bonito aquele embalagem E estava falando os ingredientes nela Mas na hora de experimentar não era tão bom O ser humano que só fica baseado em nomes e formas E esquece consciência, existência e bem-aventurança Está mastigando o bombom com plástico Então qual é o segredo da vida espiritual? Entender Que quando eu abri o bombom A capa é bonita E faz a propaganda dele Mas eu preciso abrir aquele bombom Para provar a bem-aventurança E esse é o segredo O segredo da vida espiritual não é abandonar nossas coisas Deus deu potencial para todos nós E habilidades no mundo E elas devem ser exploradas Se você é bom para ganhar dinheiro, ganha Se você é bom para fazer amigos Não importa o que você tem de eficiência e de talento Use ao máximo Porque isso é um presente divino Mas qual é a mensagem de Adshankara aqui para todos nós? Não esquece que por trás de tudo isso Tem outra parte Aprenda a unir essas duas partes E aí as coisas vão fluir Porque é ali que a gente vai encontrar A doçura do bombom E não no plástico É engraçado que Isso é muito forte em nós Porque a gente nunca aprendeu isso A gente só aprendeu Na marupa A gente só aprendeu sobre a casca A gente estuda sobre a casca A casca fica doente A gente A gente estuda sobre Como me relacionar com outras cascas Mas Limpo e puro E indo adorar o divino E as ruas são muito estreitinhas Existe até hoje Existe até hoje esse templo Chama Vishwanath E quando ele estava andando Já contente por ir ao templo Um ser que é considerado Um ser que é considerado repugnante O mais repugnante possível da sociedade Chamado chandala Que normalmente vive nos crematórios E ele se veste com a roupa dos cadáveres que vão ser queimados Come cachorro É um negócio assim Então para alguém que está indo purificado Para adorar no templo Se chegasse perto de um ser desse Ele ia ter que tomar mais uns Duzentos banhos no ganjo Para conseguir se purificar Então a Dishankara estava andando E esse ser Esse chandala Meio distraído Começou a se aproximar dele Ele esqueceu completamente Do que ele ensinava para os discípulos E de tudo E ele ficou nervoso E ele falou para esse homem Falou Se afasta Com arrogância Se afasta Indo para o templo adorar Com os discípulos em volta Ele esqueceu E aí esse homem ainda Chegando mais perto Ele Não chega perto Nervoso E aí esse homem levantou a cabeça Falou assim Antes de eu atender a sua solicitação Por favor Só me responde uma coisa Quando você está falando Se afasta Você está se referindo Ao meu corpo Que é formado de cinco elementos Se afastar do seu corpo Que são cinco elementos Ou seja É tudo a mesma coisa Ou você está falando Se afasta Da sua consciência divina Que é eterna E é uma com a minha consciência eterna E é uma com a minha consciência eterna Que não dá para se afastar Você pode me explicar direito A sua demanda Ele se quebrou Na hora que essa pessoa Inferior Entre aspas Deu essa pancada nele Ele caiu no chão chorando Se prostrou Nos pés desse ser Falou assim Você Veio para me dar uma lição Você não é Esse ser repugnante Você É Deus manifestado nessa forma E você é o meu guru Porque aquele que veio Para remover o meu ego Que eu nem percebia mais É o meu guru E depois seguiu um diálogo lindo É um outro texto Quem sabe algum dia Mas é muito lindo Então Nesse texto Ele está falando Lembra Olha para tudo Na criação Vive Mas não esquece Da outra parte Que é lá Que a gente vai encontrar Nós vamos Cantar o primeiro E depois a gente já Entra no segundo Eu canto Vocês repetem Manobhujahankarachitaininaham Obhujahankarachitaininaham Nashasrotrajivve Natchagrananetre Srotrajivve Natchagrananetre Natchavyomabhumi Natejo navayuhu Natchagrananetre Natchagranas 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 Shiboham, 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 chidananda rupaha, shiboham, shiboham, darupaha, shiboham, shiboham. Na cha prana sanghyo navai pancha vayuhu, na cha prana sanghyo navai pancha vayuhu, na vasapta datu navai pancha kosha, na vasapta datu navai pancha kosha, navai pancha vayuhu, navai pancha vayuhu, na cha pasha vayuhu, chidananda rupaha, shiboham, shiboham, chidananda rupaha, shiboham, 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 A gente pode esquecer o resto, mas se a gente lembrar essa última linha, tá bom. Nós vamos começar hoje na terceira linha do segundo verso. Então ele tá falando aqui, eu não sou. Vak, fala, pane, mãos, pada, pé, opasta, genitais, paio, anos. Esses cinco formam o quê? Nós temos dez órgãos dos sentidos, cinco órgãos de percepção e cinco órgãos de ação. Esses cinco são os órgãos de ação pra gente viver no mundo. Vocês lembram que a gente na semana passada estudou os cinco de percepção? Olfato, visão. E a gente fez uma relação dos elementos, os sentidos e os chakras. Lembram? Então a parte tamásica dos elementos formava o corpo físico. A parte satifica dos elementos formava os órgãos de percepção, dos sentidos, olfato, visão. Então em cada chakra, a parte satifica do elemento formava um órgão de percepção. E todas as partes satifica dos elementos juntas formavam mente, ego, intelecto e memória. E aí faltou uma parte, qual elemento faltou agora? A gente pegou a tamásica e satifica, faltou agora rajásico. E a rajásica forma os órgãos de ação. Então, aqui a gente fecha o ciclo. A gente vai fazer geral agora. No centro da base, o elemento é terra. Da parte satifica do elemento terra, a gente tem o olfato. E a parte rajásica do elemento terra é o... Anos de excreção. Está no lugar certo. A parte satifica no segundo centro do elemento água forma paladar. E a parte rajásica do elemento água aqui forma genitais. Procriação. A parte satifica do centro do umbigo forma visão. E a parte rajásica do centro do umbigo forma pés. Locomoção. A parte satifica do centro do coração, lembra? Tato. E a parte rajásica do elemento ar do centro do coração, mão. Tem a ver com tato. A parte satifica do elemento espaço no centro da garganta é a audição. E a parte rajásica do centro da garganta é, sobrou um, vaca. A fala, a língua. Porque a fala também se propaga no espaço. Então aqui ele falou sobre os elementos todos, os órgãos de ação, os órgãos de percepção e do corpo. Gradualmente ele vai entrando. Nesses dois primeiros versos, ele destrincha a existência humana geral. Ele faz um aprofundamento e uma visão de toda a composição da vida humana individual. Do corpo humano e dos seus componentes. E agora nós vamos para a primeira linha do segundo verso. Então ele fala, Eu não sou conhecido como prana. Prana aqui é respiração. Então ele está falando, eu não sou a respiração. As pessoas, na maioria das... A maioria das pessoas está envolvida e consciente de que é o corpo. Mas quando ela começa a evoluir um pouquinho, ela fala, tá bom, eu não sou isso porque é formado só de matéria. Mas talvez eu seja a respiração. Porque ela que mantém esse corpo vivo e ela que é a indispensável. Mas a Adshankara está falando, não se empolga ainda, você tem que ir mais para o fundo, você não é a respiração. Por que você não é a respiração? A respiração tem começo e fim ou não? Ela acaba um dia ou não? Sim, acaba. Mas eu não acabo, porque ele está falando, eu sou... Minha existência é eterna, eu sou a bem-aventurança, eu sou a consciência. A respiração... Cada inalação é uma respiração nova e cada exalação é o fim dela. A gente nunca sabe se vai ter uma próxima inalação depois da exalação. A gente pensa que vai. Ah, até 100 anos eu vou tranquilo. Não dá para saber. Um dia ela acaba. Então, eu não sou a respiração. E não só ela acaba. Quando uma pessoa entra numa meditação extremamente profunda e entra num estado chamado Samadhi, A pessoa está lá, só que ela não respira. A respiração cessa por completo, mas ela não morreu. Então, a respiração não existe, mas ela ainda existe. Pulso e respiração cessam num estado profundo de meditação. Então, eu não sou a respiração. Pensem numa marionete. Tem a linha nos dedos. E aí, a mão vai mexendo e a linha vai fazendo o boneco se mexer. O boneco é nosso corpo. A mão é a mão divina, fazendo tudo acontecer. E o que é a linha? A respiração. A respiração é a linha. Então, eu não sou nem esse corpo que está se mexendo, mas eu também não sou essa linha que está fazendo o corpo se mexer. Vai mais pra cima que você vai encontrar onde essa linha está amarrada. Então, a respiração nos conduz até a nossa essência. Ela é o condutor, o indicador. Mas eu não sou a respiração. Mais do que isso. Certo? E aí, ele fala, eu não sou os cinco ares vitais. Ele começa a ir um pouco mais pra dentro agora, a se aprofundar. Ares vitais são chamados de prana também, cinco pranas. Prana é a primeira manifestação do divino. O divino sem forma e absoluto veio a existir como criação em forma de prana. Que é a existência mais indivisível que existe. Mais do que um átomo, uma célula, um núcleo, um próton, não importa. Indivisível. Como criação. E essa energia inteligente, vibrando de maneiras diferentes, começou a formar tudo. Os elementos, o espaço e as funções nossas de cada parte do corpo. De células e de tudo. Então, esse prana, vibrando de maneira diferente, desenvolveu funções que mantêm a vida. E existem cinco pranas principais no nosso corpo que realizam todas as funções nossas vitais. Então, eu falo e vocês repetem. Prana. Apana. Apana. Samana. Viana. Udana. Esses são os cinco áreas vitais que são responsáveis por todo o funcionamento do nosso corpo. Então, prana, essa energia prânica está localizada no nosso coração. Chama prana. E ela produz eletricidade. E essa eletricidade faz o coração bater. E faz os pulmões respirarem. E faz os pulmões respirarem. Impurezas. Ou seja, excreção, urina, menstruação. Então, ele ajuda o corpo a se tornar puro e limpo com essa função de eliminar, de excretar. Todas as impurezas que saem pela parte inferior do corpo são feitos por esse prana, por essa energia, por esse ar vital, que tem especificamente essa função no nosso corpo. Uma coisa interessante é, de onde vem as doenças desarmonia entre um desses pranas, por alimentação, por estilo de vida desregulado, ou algum tipo de acidente, ou alguma coisa que bloqueia o funcionamento dessa energia vital nessas partes, causa doença. Pensamento, claro. O próximo é chamado de viana. E viana existe no corpo inteiro. E ele é responsável pelo movimento dos membros, pelo fluir de toda a parte líquida do nosso corpo, ou sangue, suor, é o viana. Então, ele ativa todos os órgãos e faz o corpo funcionar. E o último é o mais interessante de todos. Na verdade, todos são importantes. Não sei porque eu estou querendo dar preferência para algum. Mas, esse último é chamado de udana. E udana fica na garganta. Eles são energia inteligente, porque é a manifestação do divino. O udana, o que acontece? Quando uma pessoa tem propensões positivas e determinações positivas, pensamentos e atitudes, ele é o prana que faz essa pessoa crescer nessas determinações. E expandir e crescer. Mas, se uma pessoa tem pensamentos negativos, ou atitudes negativas, ou perspectivas negativas, ele é a energia que puxa a pessoa para baixo e fala, eu vou te levar para onde você quer ir. Ela é o catalisador da sua energia e da sua motivação. Se você quer ir para cima, ele vai te empurrar. Se você quer ir para baixo, ele vai te puxar. E, não só isso, ele é o prana que conduz a essência divina, a alma, para fora do corpo na hora da morte. Tem uma função importante. Por onde sai a alma, hein? Na hora do que a gente chama a morte? Por aqui. Por aqui. Cada um tem uma... Escolhe aí, vai. A gente tem algumas portas. Boca, ânus, genitais. Fontanela. A alma sai pela porta que a pessoa mais usou durante a vida. Ixi. Dá tempo ainda. Dá tempo. Dá uma analisada aí, vê qual a porta está mais aberta. Porque vocês veem, por exemplo, tem uma pessoa que morre de boca aberta. Outra que morre com o olho arregalado. Foi a porta. A porta se abriu e o Dana falou. Esse é o caminho que eu aprendi durante toda a sua vida. É o mais fácil. Então, é a saída de emergência. Vamos. Se a alma sair por qualquer porta, ou porta inferior, subsolo, ela tem que voltar. A única saída definitiva é aqui. Por isso que a gente tem que meditar e meditar. Porque a gente vai o quê? Treinando. É teste de incêndio. As pessoas não fazem nos prédios e tudo? A gente tem que fazer esse treino. Porque a hora que vier mesmo o negócio, fala. Ah, já sei. Aqui é a porta. Simulação. Simulação. Eu tenho que fazer simulação. Isso é meditar. Então, o Dana também conduz a alma para a saída. Mas é a saída que ela sabe. Que porta a gente usa mais? Cada um tem normalmente uma porta mais usada. Que porta a gente deveria usar? Certo? Então, ele está falando. Esses pranas movimentam e fazem o corpo viver. Fazem tudo acontecer. Mas ainda assim eu não sou eles. Porque quando esse corpo acaba, esses pranas também não têm mais função. Certo? Pouca coisa, né? Vocês não precisam decorar nomes nem nada. Mas dá para entender mais ou menos a perspectiva. Vamos para a próxima linha. Ele fala. Na sapta datur. Na vaa sapta datur. Sapta é sete. Datu é camadas. Ou constituintes. O nosso corpo físico, segundo a Ayurveda, tem sete componentes. Um vai formando o outro e o outro e o outro. A parte sutil de um vai formando o outro e o outro. Eu vou falando cada parte e vocês repetem. Braça. Braça. Racta. Mansa. Meda. Asti. Madha. Shukra. Certo? Entendeu, Regina? Então, a primeira. Todas essas sete camadas são formadas a partir do alimento. Do alimento, depois que ele é mastigado, engolido, a parte líquida ou nutriente começa a circular pelo corpo. Essa é a primeira parte. Do alimento denso que a gente come, essa parte líquida que é absorvida. A maior parte é eliminada. E a parte líquida que começa a fluir pelo corpo, começa a nutrir e formar as outras camadas. Essa é raça. Dessa parte líquida, racta é formado. Sangue. De racta vem mansa. É chamado de carne, mas um músculo. De mansa, medha. Medha é gordura. De medha vem asti, o osso. De asti vem madha, que é medula. Ou tutano. E o elemento mais sutil formado pelo alimento e mais importante da vida do ser humano é chamado de chukra. E isso é chamado de sêmen. O fluido vital. Que existe no homem em forma de sêmen, na mulher em forma de óvulo. Mas é formado também pelo alimento. A parte mais sutil, mais sutil de todas. É a última camada, que é a própria vida. É a energia vital, o fluido vital, que vai gerar uma vida nova. Então, quando falam que os pais dão a vida para os filhos, não é só um modo de dizer romântico. É a verdade. Um pedaço da vida do pai e da mãe, que é essa energia vital, esse fluido vital, se transforma numa vida nova. Então, só para a gente refletir um pouco. Se isso tudo é formado pelo alimento, quando a gente come algo que não tem quase valor nutricional nenhum. Que só tem gosto, cheio de química, cheio de velho. Será que isso vai para algum lugar? Não. Isso vai formar talvez um pouco mais de gordura. Meda, vai formar um pouquinho mais de... Mas não vai chegar onde deveria. Então, o alimento é muito importante para nutrir essas camadas. E como eu me alimento? Essa última camada, chamada chucra, ou o sêmen, esse fluido vital, ele é extremamente difícil de ser reposto. E quando o ser humano se utiliza dele de uma maneira indiscriminada ou sem disciplina, ou seja, não tem um controle de atividades sexuais, Esse chucra, que é chamado sêmen, que é a própria vida, começa a se extinguir. E essa pessoa começa a perder a vida. Então, uma pessoa que não tem um controle de atividades sexuais, ou uma disciplina, uma moderação, Então, gradualmente, ela começa a ficar com aspecto não saudável. A pele dela seca, ela começa a ficar com olheira, e assim por diante. Porque o fluido vital dela está acabando. E quando uma pessoa aprende a usar e a regular e a ter uma vida disciplinada, Esse último aspecto, o sétimo, que chama chucra, ele é convertido em ojas. E sabe o que é ojas? Magnetismo humano. O que é magnetismo humano? Uma pessoa é atraente. Uma pessoa tem brilho. As pessoas têm vontade de estar perto dela. Ela emana alguma energia, alguma força, que as pessoas têm vontade. Puxa, eu me sinto tão bem do lado daquela pessoa. Ela aprendeu a converter e transmutar essa energia que pode ser utilizada como energia sexual, de criação, para um magnetismo humano. É interessante que é tão inteligente esse corpo humano que, mesmo que uma pessoa não tenha tanto desfruto sexual, não tenha uma vida tão desregrada, mas ela está o tempo inteiro pensando nisso, o que o corpo humano entende? Ufa! Eles vão querer ter muito filho. É melhor eu guardar. Então, ele separa essa energia, esse fluido vital, já prevendo como vai ser. E o que acontece? Isso não pode ser utilizado para as outras funções. Ele fica bloqueado para ser utilizado em algum momento para essa geração de uma vida nova. Mas pode não acontecer. Só que essa energia fica bloqueada. Então, o que é o caminho também da meditação? Gradualmente transmutar uma energia sexual para uma energia espiritual e de crescimento. Não é radicalismo, não é nada. Mas é só aprender a transmutar de uma energia para uma energia superior. Certo? Então, sete camadas. E presta atenção como a gente também se identifica com isso. Quando você vai se pesar e fala Eu estou gordo. Ou seja, eu sou uma dessas sete camadas. Eu estou fraco. Estou sem músculo. A gente olha para essas sete camadas. Elas fazem parte da nossa vida. Mas eu me identifico com elas. Me cortei. Quem é você? É só para a gente pensar. Você não precisa ficar falando também diferente. Mas a gente só precisa entender. Quem se cortou? Próxima vez, quando você for falar Eu vou no médico. Você não fala Eu vou no médico. Você fala, estou saindo agora e vou levar meu corpo no médico. Aí quem ouve isso vai falar Aproveita e passa no psiquiatra antes E bate um papo lá. Tem alguma coisa que não está. Mas é engraçado. A gente olha para o nosso cachorro E fala Eu vou levar o meu cachorro no veterinário. Eu não sou esse corpo. Ele é só o meu veículo também. Mas aí eu falo Eu vou no médico porque eu estou doente. Eu levo o meu cachorro no veterinário Mas o meu corpo sou eu. Então eu vou. Certo? Sete camadas. Eu não sou nenhuma delas. Elas fazem parte. O que ele está falando aqui nesses dois versos? É como se ele estivesse analisando Todo o aspecto humano de diferentes ângulos. Então ele fala das sete camadas. Ele fala dos órgãos dos sentidos. Dos chakras. Então é como se fosse um corte transversal. Um corte longitudinal. Dos mesmos componentes. E aí ele vai para o último. Que é o último dessa segunda linha. Que ele fala Natcha panchakosha. Agora ele vai colocar todas essas características Que a gente entendeu nesse verso primeiro e nesse segundo Relacionadas com os nossos corpos. Quantos corpos a gente tem? Um já é um... Quantos? Depende de... Das perspectivas do caminho espiritual. Mas normalmente no Vedanta. Nessa compreensão oriental. São três corpos. Corpo astral. Não. Corpo físico. Corpo astral. Que é pensamentos, emoções, ideias. E corpo causal. Que é onde ficam a causa de tudo. As sementes. As impressões todas que a gente acumula. Vão lá para o fundo. Para esse berço. Corpo causal. E agora o que ele faz? O Adshankara. Ele coloca todas essas funções que a gente aprendeu agora Separadas nesses três corpos. Onde fica, por exemplo, o meu corpo físico? Onde vai se encaixar? Onde ficam meus sentidos? Os órgãos de ação e de percepção? Onde está minha mente? Meu intelecto? Ele divide. Então, essas cinco coberturas, essas cinco camadas, são chamadas de pancha-coxa. Pancha é cinco. E coxa é coberturas. Como se fossem lençóis encobrindo a nossa alma. Existem cinco coberturas para a nossa alma. E para a gente chegar à minha identidade verdadeira, eu tenho que passar por elas. Então, a primeira, eu falo e vocês repetem. Sempre vai acabar com coxa. Anamaya coxa. Essa vai ser fácil de lembrar, né? Ana, em sânscrito, significa alimento. Então, essa primeira camada, essa primeira cobertura nossa, é a mais externa. É chamada de a cobertura do alimento. E ela é relativa ao nosso corpo físico. Porque o alimento forma o nosso corpo físico. Então, por que essa parte é uma cobertura da nossa essência? Porque a grande maioria se identifica com o corpo físico. Então, eu preciso ir além dessa cobertura. É engraçado que uma das definições de corpo, em sânscrito, um dos nomes, significa aquilo que é formado por alimento e que no final se torna alimento. O que quer dizer isso? Seu corpo vai virar alimento ou não? Do quê? Da terra. Compostagem. Feito por alimento e vira alimento. Então, essa primeira camada é só o corpo físico. E aí, quando a gente começa a elevar um pouquinho nossa consciência, a gente começa a perceber algo além do corpo. que vem a segunda camada. Vocês repetem. Pranamayakosha. Pranamayakosha. Que é a camada da? Respiração. E nessa camada de pranamayakosha, a respiração faz esse corpo mexer e agir. Então, essa camada segunda é formada por os órgãos de ação e os cinco ares vitais, que faz o corpo se mexer. Pranamayakosha. Pranamayakosha. Terceira camada. Eu estou indo além, estou indo mais profundo. Mano, maia, coxa Mano, maia, coxa Não é mano de mano É de manas, mente Agora, a pessoa vai além da respiração Tem algo mais profundo E o que é? Os pensamentos As emoções É uma barreira pra gente ou não? Quanto tempo a gente não fica enroscado com esses negócios? Esse negócio não sai da minha cabeça Eu não quero mais pensar nisso Maldição não sai Minha cabeça parece um liquidificador agora De tanto pensamento Como eu vou meditar? Como eu vou fazer isso? Não tenho cabeça Mano, maia, coxa Você tá enroscado nessa camada aí Preso nela Então ela é formada pelo quê? Ela é formada pela mente E Ela é mais sutil do que a anterior Então ela é formada pelos órgãos de percepção Audição Vamos além Mais uma camada Vigyana, maia, coxa Vigyana, maia, coxa Vigyana Conhecimento É a camada do conhecimento A gente se enrosca Da razão Da inteligência A gente se enrosca também Eu sei Eu fiz Eu fiz essa palestra Inteligência Não precisa ser só relativo ao ego Mas A gente se identifica muito com a nossa capacidade Intelectual A gente se identifica Então Nessa camada Que é a penúltima É formada pelo intelecto E é formada também pelos órgãos de percepção Então A primeira camada É referente ao primeiro corpo Físico Essas três camadas Prana, maia, coxa Mano, maia, coxa E Vigyana, maia, coxa São relativos ao corpo astral Então é tudo que existe no corpo astral Órgãos de percepção Órgãos de ação Mente, intelecto, ego, memória Tudo no corpo astral E a última cobertura Antes Da gente chegar Ananda, maia, coxa Ananda, maia, coxa E o que é ananda? Alguém sabe ou não? A gente já falou A última linha fala isso A última linha de todos os versos fala ananda Bem-aventurança Aí você fala Mas como a bem-aventurança pode ser uma acabada também Uma cobertura Quando você começa Por exemplo A pessoa começa a meditar Ela está primeiro identificada com o corpo Aí ela É a primeira camada Aí ela começa a meditar Observar e controlar a respiração Segunda camada Gradualmente ela começa a ter consciência dos pensamentos Mais profundo Gradualmente Ela vai indo além E ela começa a sentir o que? Felicidade Mas ele fala que O experienciar ananda Ainda não é o final Ainda é uma cobertura Está perto Você já está enxergando ali Está muito próximo Mas ainda não é o final Por quê? Porque enquanto você tem a experiência da alegria Existe uma dualidade Uma separação Eu ainda não sou a bem-aventurança Por enquanto eu estou sentindo a bem-aventurança Alguém de você falava Se eu chegar lá Tá bom já Não importa Essa última camada aí Deixa Se eu ficar sentindo a bem-aventurança o tempo inteiro Não importa Mas O que acontece quando a gente vai além Ao invés de sentir a bem-aventurança Você se torna A bem-aventurança Nirvana Nirvana Chegou Esse é o nome desse verso Desino Nirvana Satakam Então a gente tem que Penetrar todas essas camadas Para chegar Na verdade Quem eu sou Então ele fez Um apanhado de tudo Que existe nessa nossa existência individual e humana Os elementos O prana O corpo astral O físico O causal Ananda Mayakosha no corpo causal Esse corpo é interessante Ele é chamado de ou corpo da ignorância Ou corpo da sabedoria Enquanto existem sementes de karma De impressões nele Ele é o corpo da ignorância Porque é de lá que as sementes começam a germinar E fazem a gente se identificar com o corpo Com a mente Com os apegos Mas quando através da meditação Através da Reflexão A gente começa a purificar esse corpo causal Ele se torna o corpo da sabedoria Porque é ele que vai Nos dar a experiência final Certo? Alguém tem alguma pergunta? Ou é impossível? Não dá nem para ter pergunta Se ela ficasse Não seria a morte O chamado morte É quando a alma deixa o corpo Isso é chamado morte A alma se desconecta E segue Na Índia Os rituais hindus São de cremação Especialmente porque Eles falam que muitas vezes Essa alma Que ainda não vai embora pura Ela vai com o corpo astral junto Com os pensamentos Com as ideias Com os desejos E tem tanto, tanto apego Pelo corpo Que ela Quer voltar Então eles Põem fogo e falam Segue sua jornada Quando a alma deixa o corpo É o chamado morte O corpo causal é a laia? Não sei O corpo causal é o berço O corpo das impressões do karma Em que? O corpo apresenta o que? Ainda apresenta Eu não sei essa expressão Jiva Samadhi Mas tem diferentes níveis Samadhi Samadhi é absorção Então Num Samadhi Profundo Que é chamado de Nirvana Também Ou Nirvikalpa Samadhi O corpo está lá Mas essa pessoa Essa essência Se conectou completamente Se fundiu com o divino E é por isso que tem O pulso e respiração Ela não respira Ela não O nosso mestre Quando entrava nesse estágio As pessoas não acreditavam Então uma vez Chamaram uma equipe médica Para testar Então ele entrou nesse estado Se conectou com o divino Ou seja Nenhuma função corporal mais ativa Nenhuma Os médicos me diram e falaram Eu posso emitir agora O atestado de óbito E aí dava Dez, quinze minutos Voltei Rasga o atestado de óbito Então Esse é o último estágio Onde não tem nenhuma função vital Mais no corpo Enquanto ele está nessa imersão Mas estágios anteriores Onde a gente começa A se aproximar disso A nossa consciência Está imersa Mas ainda existem Algumas funções vitais Então a pessoa respira Tem batimento Mas ela está Profundamente conectada Mas ainda existem Algumas funções Então são níveis De samadhi No Yoga Sutra Tem a descrição também É que Caminhos diferentes Falam de nomes diferentes Quando a mente dela é ativa Mas a mente dela Vai refletir em algumas ações Então Para as ações Que essa mente agitada Causou Mais na vida dela Que ela desenvolveu mais Prioritariamente Por causa dessa mente agitada É por essa porta Que a alma vai sair Sempre pelas ações Então pensem Por exemplo Que vocês estão Num curso de mecânica Esses versos falam disso Num carro De curso de De mecânica de carro E aí O professor está falando Para vocês Esse aqui é o farol Ele faz isso Esse aqui é o parabrisa Ele faz isso Esse aqui é o pneu Ele faz isso O combustível Faz o carro andar E esse é o motor Interno Que faz o carro Também rodar E vocês são o condutor Vocês não são o carro Alguém fala Mas que coisa idiota Eu sei disso É a mesma coisa Que a Adshankara Está falando aqui Para a gente Tudo isso Que ele falou Nesses dois primeiros versos São o nosso carro Farol Motor Combustível Respiração E assim por diante E o que ele está falando Você não é o carro Você é o condutor Do carro Você não é o combustível Você é o condutor Do carro Se ele tivesse escrito Na forma de carro Ninguém ia ler Mas ele está falando Vocês são muito mais Do que isso Vivam Façam todas as suas coisas Usem esse corpo Esse presente divino Da melhor maneira possível Mas não esquece Que você só está dentro Desse veículo Para te levar Você não é ele Certo Nas próximas aulas Agora A gente analisou Toda a nossa existência Individual E a gente só vai analisar Agora Os reflexos Dessa nossa consciência Errada Causam uma distorção Na nossa relação Com o mundo Apegos Gostos Gostos E aversões Ego Medo E sofrimento Agora ele começa A trazer Uma luz Para as nossas relações No mundo De acordo com a nossa identidade Certo? Muito legal Isso é combustível Também Para o nosso carro Tudo que eu recebo De estímulo É meu combustível Muito legal Se a gente puder Refletir um pouquinho Nesses versos É muito legal Vai trazer muita Percepção diferente Vamos meditar um pouco Feche seus olhos Por favor E observa A sua respiração Quando a gente concentra Na respiração Gradualmente A nossa consciência Corporal Diminui Continua nesse ato Só de observar Calmamente Esse ar que entra E sai pelas suas narinas Na ca prana saṅgyo Navat panca vayuhu Navasapta datur Navat panca kosha Navat panca vayuhu Navat panca vayuhu Navat panca vayuhu Concentra em si Eu sou a essência divina. Gradualmente a gente vai chegando lá. Tudo que é finito não sou eu. Por favor, faça uma inalação lenta, longa e profunda. Inale. Segura a respiração e inclina o seu corpo para frente. O máximo que puder dentro do seu confortável e exala. Respiração normal, consciente. Oh Deus! Até hoje minha compreensão dessa existência foi completamente distorcida. Eu me identifiquei com tudo que não era eu. E com isso eu sofri, com isso eu criei apegos, com isso eu tive medo. Agora eu começo a entender a diferença entre todo o meu sistema da vida e eu. Me deixa ter clareza nisso. Mas não só compreensão teórica, me dá a experiência de quem eu sou. Me ajuda nesse caminho. Remove essa ignorância da minha existência. Me dá a experiência da bem-aventurança. Eu quero mudar, eu quero crescer e eu quero usar essa vida para o propósito mais elevado dela. Porque se não, essa vida é em vão. Me leva além dos nomes e formas. Oh Mestre! Porque eles sempre acabam. E minha busca sempre continua. Me deixa enxergar além. Inale lenta, longa e profundamente. Segure. Sentem-se de novo com a coluna ereta. Exale. Respiração normal e consciente. Não esquece dela. Lembra. Ela é o condutor. Te levando gradualmente para a essência. Durante a meditação, nossa mente vai mudando também. A presença divina nesse corpo faz tudo acontecer. Gradualmente, indo além de todas as camadas de ignorância. Inale lenta, longa e profundamente. Com amor. Exale lenta, longa e profundamente. Deus. Inale bem lenta, longa e profundamente. Exale lenta, longa e profundamente. Inale longa, lenta e profundamente. Com amor. Exale bem lenta, longa e profundamente. Inale com amor. Espalhe amor. Exale em paz. Espalhe paz. Mais uma vez. Inalação bem lenta, longa e profunda. Segura a respiração um pouquinho. Om. 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 Exale. Respiração. Normal. Leva a sua atenção para dentro. No ponto médio entre as sobrancelhas. Dentro da cabeça. Além dos chakras. Além da existência elemental. Além da inteligência, da memória. Na sua sala de meditação. No seu encontro com o divino. Com a sua atenção lá em cima. Medita um pouquinho em silêncio. Observando. Não se apegue a nada agora. Você é livre. Shivo Ham. Shivo Ham. Shivo Ham. Não se apegue a nada agora. Obrigado. Continua assim. Deus nos deu um corpo, inteligência, capacidades. Deus fez toda essa criação para ser desfrutada e aproveitada. A vida espiritual não é fugir do mundo, mas sim aprender a se relacionar com o mundo e com esse mundo chamado corpo. Mudando a nossa atitude, a nossa experiência no mundo vai mudar. Orando a Deus e aos mestres para abençoar nossas vidas com mais clareza, com mais disciplina, com mais fé. Com a certeza da razão desse nosso existir. E que a gente possa lembrar disso e perseguir isso em cada momento. Enquanto a gente vive e realiza todas as nossas funções, mas sem se esquecer do essencial. Nomes e formas vêm e vão o tempo inteiro. Mas a nossa essência divina por trás dos nomes e formas é eterna, esperando para ser explorada. O oceano de bem-aventurança. Que as nossas vidas se tornem realmente uma celebração de amor, de paz, de alegria. Em cada instante, em cada respiração, até a última. Eu agradeço a todos vocês por mais essa oportunidade. E tentando perceber essa presença divina em vocês e me sentir conectado e unido a ela. Eu me curvo a todos vocês. Obrigado a todos. Boa semana. Boa semana.